Me apaixonei Estava perdido na vida Não tinha solução e nem topou com a saída Foi Deus, foi Deus que te enviou pra mim Adeus, barra, balada e botiquim Me do sonho de criança hoje se realizou Agora o cachaceiro encontrou seu grande amor Vida de solteiro está chegando a ouvir Hoje eu bato no peito e com orgulho eu digo assim Me apaixonei A alma gêmea me encontrei Tanto tempo procurando E agora estou te amando Me apaixonei A alma gêmea me encontrei Tanto tempo procurando Agora estou te amando Tanto tempo procurando Estava perdido na vida Sem ter a solução e nem topou com a saída Foi Deus, foi Deus que te enviou pra mim Adeus, barra, balada e botiquim Me do sonho de criança hoje se realizou Agora o cachaceiro encontrou seu grande amor Vida de solteiro está chegando a ouvir Hoje eu bato no peito e com orgulho eu digo assim Me apaixonei Me apaixonei A alma gêmea me encontrei Tanto tempo procurando E agora estou te amando Me apaixonei A alma gêmea me encontrei Tanto tempo procurando E agora estou te amando Me apaixonei Me apaixonei A alma gêmea me encontrei Tanto tempo procurando E agora estou te amando Me apaixonei A alma gêmea me encontrei Tanto tempo procurando Agora estou te amando Música 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 Legenda por Sônia Ruberti